Olá meninas, então hoje estou aqui para gravar o vídeo dos produtos acabados do mês de novembro e dezembro para poder deitar esta lixeira, lixo todo fora. A Minnie está aqui enfiada debaixo do endredom a fazer a bodega, vocês querem vê-la. Olhem. Ela só faz as minhas. Eu vou tapá-la porque ela gosta de estar escondida. E pronto, vamos lá então começar, que é para não ficar um vídeo muito longo, é só ajeitar a câmera. Vou começar por toalhitas, tenho duas para vos mostrar. Estas aqui da Minnie, que são as de pepino, que eu gosto e são as que tenho comprado agora, porque as outras subiram de preço e bastante. Depois tenho estas aqui do continente, para bebê, que eu também gosto, não são das melhores, mas não havendo outras, eu compro. Estas por acaso até foi a minha mãe que comprou. Depois tenho aqui discos de algodão da Isere do Lidl, são os meus favoritos, volto sempre a comprar. Tenho duas pastas de dentes, tenho esta Colgate Max Fresh with Cooling Crystals, que é aquela pasta que eu gostava bastante, só que entretanto ela mudou de embalagem e eu pensei, não reparei, pensei que ela tivesse deixado de existir, mas eu gosto bastante desta pasta de dentes. E depois outra que eu também gosto muito é esta aqui da Oral-B, a 3D White Brilliance, que realmente eu notei que ela deixa os meus dentes mais brancos, também gosto muito desta pasta de dentes. Depois vou começar por rosto, porque só tenho um produto acabado. E é este, como é que isto se chama em português, meu Deus, gel de limpeza de dupla ação, que é da Clear Skin da Avon, este produto já não se vende, mas eu gostei bastante dele. E talvez voltasse a comprar, porque eu gostei até bastante, só que ele acabou um bocadinho rápido demais. Depois, cabelo, tenho 4 produtos, tenho aqui este shampoo seco da Batiste, que é o blush. Eu, como já disse, gosto bastante deste shampoo seco da Batiste, só que este, em particular, este blush, eu não volto a comprar por causa do cheiro, porque ele tem um cheiro floral e no cabelo ele fica bastante intenso e eu consigo sentir-o ao longo do dia e ele deixa-me enjoada, só por isso, mas ele faz bastante bem o seu trabalho, porque, olha, para quieta, porque para quem gostar do cheiro não vai ter qualquer problema. Eu é que não gosto mesmo do cheiro. Depois tenho este, esta máscara de tratamento para cabelo castanho, Ai, a menina acabou de abrir no tripé, que era uma gama que a Avon teve, que era a Radiant Brunette, da gama Advanced Techniques, e eu acabei esta máscara, isto era suposto ser uma, tipo, tem o shampoo e a máscara que usávamos no lugar do condicionador, o shampoo ainda não acabou, agora a máscara deu um paio para 5, 6 utilizações. Era muito líquida, tipo, por mais quantidade que vocês aplicassem ela, não fazia nada, uma real porcaria. Não voltava a comprar, não aconselho, mas isto também já foi descontinuado, portanto, fizeram bem porque ela não, esta gama não é muito boa. Depois tenho aqui outra máscara para cabelo, que é a máscara reconstituinte, ou a máscara, eles dizem aqui onde é que está, máscara restaurante, faltava-me esta. Uma máscara reestruturadora para cabelo, esta era da gama Advanced Techniques Color Protection, da Avon. Eu gosto bastante desta máscara. Gosto muito mesmo, ela é daquelas que vocês podem chocalhar que não cai nada. E eu tenho imensa pena que ela tenha acabado. Mas talvez quando acabar toda, já tenho aqui por casa, volto a comprar. Embora isto seja uma máscara para cabelo pintado, eu noto que faz muita diferença no meu cabelo. Deixou mais brilhante, mais macio, mais suave. Gosto bastante e voltava a comprar. Por fim, para cabelo, tenho este Argan Oil from Morocco, da Ask, que eu comprei na Primark. Eu tenho de confessar, pelo preço que isto custa, eu tenho muitas dúvidas que isto tem óleo e dargão. Mas, ele cheira uma laranja. É a única coisa que ele me cheira. Mas, em todo o caso, é um bom produto para desenrascar. Eu não noto que ele trate o cabelo, mas ele deixa o cabelo mais bonito quando o usamos. Por isso, por 2,5€ também. Não se pode pedir muito. É um produto fixe para viajar e assim. Depois, tenho para corpo este gel de banho do Figu e Rusmaninho, da gama Heart Lovers, da Body Shop. Eu gostei bastante deste gel de banho, por causa do cheiro. Eu adoro o cheiro a Figu. E esta mistura com o Rusmaninho ficou qualquer coisa de espetacular. Mas, no entanto, ele é um gel de banho que faz pouca espuma e que eu acho que é demasiado caro para o que realmente faz. Daí, provavelmente, não o voltar a comprar, a não ser que tivessem saldos. Mas, adorei o cheiro. Este gel de banho custa uma volta de 6, 7€. Se não estou em erro. Depois, tenho um hidratante para duche. Este é da Garnier. E é o para pele seca, com óleos nutritivos e Ylang, que é este aqui. Eu gostei bastante deste produto. O que vocês estão a ouvir é a minha e a comer papel. Adorei o cheiro. Ele não deixa a pele pegajosa e eu realmente me tenho que me hidrata a pele. Entre estes e os da Nivea, eu prefiro estes. Mas, atenção, que a minha pele é super normal e mantém-se hidratada com facilidade. Gostei e não se... Eu, como já disse, eu tenho dúvidas em relação à Garnier por causa dos testes animais. Embora toda a gente diga que como a lei mudou e não sei o que, aquilo já não é permitido. Mas, eu tenho sempre dúvidas. Não sei se voltava a comprar, mas gostei muito. Depois, ainda de hidratante, tenho este Body Oil Spray da Gama Planet Spa, Balibotânica, da Avon. Foi, de longe, o melhor óleo hidratante corporal que eu já experimentei da Avon. Mas, mesmo assim, eles têm demasiado álcool. E este, apesar de ser um óleo, não hidratava assim muito, tipo, em profundidade. Porque eu conseguia usar 3 a 4 vezes seguidas. Ele está aqui com peles da Nivea. Mas, depois, tinha que ir usar um creme mais consistente porque ele não mantinha a minha pele hidratada. Não aconselho e não voltava a comprar. Depois, tenho também da Avon, da Gama Naturals. Este, esta solução corporal com iogurte e framboesa. Que é uma solução corporal leve. Ela tem o cheiro de framboesa mais estranho que eu alguma vez senti na vida. Mas, ela hidratava a pele. Para a minha pele, é suficiente. Em todo o caso, eu não voltava a comprar porque eu já experimentei melhores da marca. E este cheiro de framboesa é um bocado estranho. Nunca tinha sentido um cheiro de framboesa assim. Em todo o caso, esta Gama também já foi descontinuada. Depois, tenho dois desodorizantes. Tenho este aqui da Gama Skin So Soft. Soft and Smooth. Que é um desodorizante para atenuar o crescimento do pêlo. Eu não notei que ele atenuasse porcaria de nenhum crescimento do pêlo. Mas, eu gostei dele porque ele não tinha cheiro. E, conseguia, tipo, controlar a transpiração e cheiro de transpiração por muitas horas. Mas, pronto. Como é a Roll On, eu provavelmente não voltava a comprar porque eu não gosto muito de desodorizantes. Roll On. Depois, tenho outro da Gama Avon Naturals. Que este era com lavanda e camonila. Este eu já não gostei tanto. Para já, porque eu não gosto muito do cheiro. A lavanda. E este, basicamente, só cheira a lavanda. Não se consegue sentir a camonila. Macharupa. Leva algum tempo a secar. E, não, eu não voltava a comprar e também não o consigo. Depois, de corpo, ainda tenho este pó de talco. Que é quase tão velho como eu. Isto era da Oriflame. Da Gama Little Blossom. E isto é muito, muito velho. E eu acabei-o agora. Pronto, ele está aqui só por botar. Olha, vais levar a porrada. É pó de talco, basicamente. Depois, tenho este creme de mãos da The Body Shop. Que é de amêndoa. E eu gostei muito, muito, muito deste creme de mãos. Ele é um creme de mãos espetacular. Hidrata, absorve rápido. Gostei bastante. E, talvez, volte a comprar quando acabar a infinidade. Que tenho aqui por casa. Ou se eu encontrarem saldes ou assim. Porque eu gostei muito deste creme de mãos. Muito mesmo. Por fim, o último produto que tenho para vos mostrar é um perfume. Este é o último perfume que eu acabei daquela segunda... Daquele segundo projeto dos 10 perfumes que eu queria acabar. Este é o Felicity da Oriflame. Ele ainda tem um bocadinho, mas eu não consigo tirar. Tipo, farto-me de apertar aqui. E não sai rigorosamente nada. Ele, basicamente, é um perfume à base de baunilha. Gostei do cheiro, mas como quase todos os perfumes da Oriflame que eu tenho, ele não fixa na pele. Daí não voltar a comprar. E, pronto, meninas. Foram esses os produtos que eu acabei durante o mês de... Já me esqueci. De novembro e dezembro. Depois já sabem que ao longo do tempo vai haver reviews lá no blog. Vou deixar lá tudo. E, basicamente, é isso. Acho que não tenho mais nada para vos dizer. Qualquer coisa já sabem. Só deixarem aí embaixo. Sugestões de vídeos. Essas coisas todas. E visitem o blog. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.